Os pincéis litográficos do Zabadal são pincéis dinâmicos e são de número 4, com várias gradações desde os tons mais suaves até os tons mais escuros. São perfeitamente sincronizados para dar aquele efeito obtido através da pedra litográfica. A litografia é um tipo de gravura, é uma técnica que envolve a criação de marcas ou desenhos sobre uma matriz de origem calcária, com um lápis gorduroso. A base da técnica é o princípio da repulsão entre a água e o óleo. Ela é muito indicada para técnicas de reprodução de muitas cópias. Esta série do Zabadal também é indicada para se usar somente com o mouse. Claramente você pode usar com uma tablet gráfica, uma mesa digitalizadora, nada impede, mas eles foram desenhados para você poder usar simplesmente com o mouse. Esses traços que eu estou fazendo agora são feitos simplesmente com o mouse sem nenhum tipo de dinâmica ativada.